Oi, 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 toma, toma Então encosta, 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 encosta Encosta, encosta nas menina que tá dançando de costas Encosta, encosta, encosta nas menina que tá dançando de costas Encosta, 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 encosta nas menina que tá dançando de costas Perereca não pode parar Perereca não pode parar Perereca não pode parar Perereca não pode parar Então encosta, 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 encosta Encosta, encosta, encosta nas menina que tá dançando de costas Encosta, 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 encosta nas menina que tá dançando de costas Perereca não pode parar 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 É DJ TK, porra Porra